Já morei na Prado Jum Em cima de um boteco De manhã era em golpe De noite teleco-teco Depois fui parar numa pensão No coração da barata Ribeiro Nesse tempo era poeta Cobrador e borrachê Joguei no Liverpool Goleador do posto 3 Fui flanelinha barraguê Tocava samba pra inglês Já fui feliz na Santa Clara No pavão, no pavãozinho Nossa senhora de Copacabana Devoto desde pequenininho Saudade é coisa rara Chega devagarinho Saudade é coisa rara Chega devagarinho Hoje moro na Europa Ganhei, falo inglês Espanhol e alemão Meu figurino é de burguês Dizem até que sou feliz Com essa vida de bacana Mas se essa vida tiver vez Quero nascer de novo Em Copacabana Dizem até que sou feliz Com essa vida de bacana Com essa vida de bacana Mas se essa vida tiver vez Quero nascer de novo Em Copacabana Já morei na Prado Juno Em cima de um boteco De manhã era engole De noite telecoteco Depois fui parar numa pensão No coração da barata Ribeiro Nesse tempo era poeta Cobrador e borracheiro Joguei no Liverpool Goleador no posto 3 Fui flanelinha barraqueiro Tocava samba pra inglês Já fui feliz na Santa Clara No pavão, no pavãozinho Nossa senhora de Copacabana Devoto desde pequenininho Saudade é coisa rara Chega devagarinho Saudade é coisa rara Chega devagarinho Hoje moro na Europa Ganheiro, falo inglês Espanhol e alemão Meu figurino de burguês Dizem até que sou feliz Com essa vida de bacana Mas se essa vida tiver vez Quero nascer de novo Em Copacabana Dizem até que sou feliz Com essa vida de bacana Mas se essa vida tiver vez Quero nascer de novo Em Copacabana Com essa vida de bacana E aí Com essa vida de bacana Vamos lá Com essa vida de bacana Obrigado.